ROMANHOLI ROMANHOLI Agora vamos lá ver Purovich aqui sem grande feito Moreno cabeceou contra Purovich e bola para dentro da valida Vamos ver outra vez esta balduzinha Aqui está Ismail Alves cruzou Purovich contra Pedro Alves e é de cabeça agora aqui o perfeito a dizer é o bolo de Purovich de cabeça com intenção depois desta atrapalhada repare o